Conhecidos como Yakuza, a máfia do Japão é uma das maiores facções do mundo desde 1603. Porém, nem sempre foram chamados assim. E pra falar a verdade, esse não é nem o nome preferido deles, até porque Yakuza tem um significado ruim. A história inicial da máfia é formada por dois grupos. Os Dokai Circles, aqueles que vendiam objetos ilícitos, roubados ou de má qualidade. E os Okada, aqueles que faziam parte de jogos de azar com cartas e dados. Foi daí que o nome Yakuza surgiu, pois para os japoneses, a pior mão num jogo de baralho é o 8, o 9 e o 3. Que totalizam 20 pontos e faz com que a pessoa perca instantaneamente. Pois bem, essa jogada, essa maldita mão, tem o nome de Yakuza. Como os Yakuza sempre roubavam nos jogos de baralho, era quase certo que em um cassino você pegaria uma mão Yakuza. E por isso, o apelido ficou neles. No vídeo de hoje, falaremos da mais famosa máfia oriental, a Yakuza. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Paleta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje é o primeiro vídeo aí da série Facções, cara. É a nossa primeira temporada também da Facções. Eu pretendo postar mais vezes. Vamos falar de máfias, vamos falar de grupos de guerra e vamos falar de facções principalmente, né? E essa primeira levada que a gente vai fazer vai ter Yakuza, hoje, segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem o cartel de Medellín, de Dom Pablo. Dom Pablo escovar, é muito bom, né? Na quarta-feira do dia 20, nós temos a máfia russa. Essa também é muito interessante, a máfia russa. Na quinta-feira, falaremos de um grupo religioso, a Al-Qaeda. Na sexta-feira, no dia 22, falaremos das Farc. Falamos do Dom Pablo, né? Que é da Colômbia. Também vamos falar das Farc, que são da Colômbia. E no sábado, no dia 23, com o vídeo extra, porque vocês pediram na votação, porque vocês queriam que algum dos segundos colocados tivesse a chance de participar, porque eles eram muito bons, né? Teremos a triade chinesa. Ela que ficou conhecida aí nos games, através do GTA, por exemplo, né? A galera conhece muito a triade chinesa por causa dos games e por causa dos filmes, porque ela não opera fortemente aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente não tem contato com ela, mas ela é muito famosa na cultura, né? E queria agradecer todo mundo que participou lá das votações que a gente fez. A gente fez uma copinha, né? E nessas votações, a gente teve, ao todo, 200 mil votos. Obrigado, pessoal. Pessoal sempre ajudando a gente. Então, vamos começar a contar logo a história da Yakuza. Pra começar a contar a história da Yakuza, a gente tem que explicar como funciona a estrutura social japonesa. Ela parte de dois pontos principais, que são a honra e o legado. Por isso que você vê tantas tradições japonesas, porque eles continuam aquilo. Tudo que eles fazem, eles pensam, isso daqui, meu nome tá sendo colocado aqui. Então, eu vou fazer isso aqui da melhor forma. E por isso, normalmente, eles começam a fazer várias vezes, até que ficam tão bons, que eles só fazem aquilo pro resto da vida, tá ligado? Tem muita coisa assim no Japão. Muita gente que é muito bom em alguma coisa, tá ligado? Bom, e no meio disso tudo, existem castas. Castas sociais são divisões sociais. Por exemplo, lá no Japão, tinham pessoas que trabalhavam só em determinados empregos, vestiam determinadas roupas, frequentavam em determinados locais. E esse era o caso dos Yakuza. Isso mesmo. Os Yakuza, eles eram os envolvidos com a morte. Eles eram a casta que trabalhavam com a morte. E como lá no Japão tem duas religiões muito fortes, e nenhuma delas aprova a morte, essas profissões eram consideradas amaldiçoadas, tá ligado? Então, ninguém queria ter contato com eles. Eles realmente conviviam em locais diferentes. Ou seja, se você era filho de uma pessoa que trabalhava em um desses locais, você teria de trabalhar no local que seu pai trabalhou. Então, tipo, você deveria seguir a mesma profissão que ele. Obrigatoriamente. Já era uma das coisas que acontecia. E como você já obrigatoriamente teria que fazer isso, desde pequeno eles sabiam que você se tornaria uma pessoa que trabalhava com a morte. Pessoas que trabalham, por exemplo, com açougueiro, ou pessoas que trabalham com coveiro. Todas essas pessoas que trabalhavam com a morte, tinham contato com a morte, eram consideradas amaldiçoadas. Então, elas viviam só entre si. E por isso que os Yakuza se consideram uma família. Porque naquela época, ninguém queria chegar perto deles. E os únicos que aceitavam eles, eram eles mesmos. Então, eles meio que viraram uma família, mesmo que o sangue deles não era o mesmo. Então, os Yakuza estando ali destinados a trabalhar no açougue, ou trabalhar num cemitério, ou trabalhar como faxineiro, mesmo eles sendo destinados a trabalhar nesses locais, eles começaram a se desenvolver economicamente. Porque naquela época, eles não eram os únicos que eram mal vistos. Também eram mal vistos donos de cassinos e de cabaré, ou de bordel, né? Porque eram pessoas que trabalhavam com coisas sujas, coisas que não eram boas. E as pessoas eram má vistas, tá ligado? Só que daí o que aconteceu? Os caras Yakuza começaram a olhar essas pessoas e falar assim, cara, se é pra gente ser mal visto, pelo menos vão ganhar dinheiro. Vão se envolver nisso. E foi onde os Yakuza começaram a ser especialistas nisso, tá ligado? Eles começaram a ser especialistas em bordel, ser especialistas em jogos, ser especialistas no tráfico de drogas, tá ligado? Porque eles faziam as maiores festas, eles faziam as maiores coisas do tipo. E assim, eles começaram a se organizar. E como eles tinham essa fama de serem sujos, eles passavam muito medo. E com o tempo, eles conseguiram botar isso em prática, fazendo pequenos furtos e cada vez evoluindo mais os seus furtos, né? Com o tempo, eles começaram a se armar, obviamente, né? Começaram a se armar da forma que podia, na época era 1603. Então, eles se armavam da forma que podia. E começaram a ser um sinal de força, uma força militar. Não era só uma facção, não era só uma gangue, não era uma quadrilha, era uma forma militar. Isso porque quando você entra na Yakuza, eles te ensinam artes marciais pra você poder lutar. Eles te ensinam a lutar com uma espada e eles te ensinam a atirar. Então, você vira uma espécie de super soldado mesmo, tá ligado? Você passa por um teste, por um treinamento, pra você se tornar um super soldado. E foi aí que a Yakuza começou a ter poder acima do comum. Porque eles começaram a ser chamados pra fazer proteção de pessoas muito importantes, tipo políticos. Pra vocês terem uma ideia, um presidente americano já chegou a ser escoltado pela Yakuza pra poder ter proteção dentro do país. Porque eles pensaram, quem que a gente pode chamar pra proteger o presidente dos Estados Unidos aqui no Japão? Achamos o cara mais forte, chama Yakuza. Porque eles viraram esse nome de proteção. Então, em vários lugares do Japão, eles são vistos como os caras que mantêm a segurança. Isso por quê? Porque pessoas da Yakuza que se negam a participar de um clã e tentam criar um novo clã, por exemplo, normalmente são mortas, ou pessoas que tentam roubar sozinhas, ou que fazem qualquer coisa do tipo, que não seja de uma ordem da Yakuza. Então, tipo, qualquer um que desrespeita essas normas, acaba sendo cobrado e morto. O que faz diminuir muito o número de roubos e coisas do tipo. Porque as pessoas ficam com medo realmente de morrer. Porque não é a polícia que vai matar, é a Yakuza. Então, eles fazendo essas proteções políticas, e também ganhando muito dinheiro, obviamente, eles foram cada vez mais ficando próximos dos políticos. E foram entrando pro mundo político. E é dentro do mundo político que eles conseguem fazer os maiores roubos e os maiores faturamentos. E uma coisa que é muito engraçada é que tem tanta gente da Yakuza na política, que até hoje não é proibido você ser da Yakuza. Aliás, você pode ter um clã registrado como empresa, com CNPJ, CPF cadastrado, carteira assinada e tudo mais. Trabalho para a Yakuza. Porque não é necessariamente ser alguém da Yakuza, é ser alguém ruim. Porque ser alguém da Yakuza é ser alguém descendente dessa galera aí, que na época participava dessa caça. Então lá eles tentam combater o preconceito, falando que nem todo mundo da Yakuza é bandido, tá ligado? Que loucura, não é? Mas por volta de 1700, voltando um pouquinho aí na história, a gente vai falar sobre uma reviravolta que existiu na época. E os clãs começaram de fato a se profissionalizar. A ver como eles poderiam ganhar grana e coisas do tipo, tá ligado? E todos eles foram pra rua ao mesmo tempo. E a galera percebeu que tinha mudado muito. Porque não era mais um cara que chegava na cidade com uma pistola, dar um tiro no xerife e roubava. Eram pessoas armadas que tinham de coordenação, pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Até porque nessa época nem se sentia pistola, né? Os caras chegavam na cidade, tomavam conta e a galera começou a ficar em choque. E na época isso fez o Japão se preocupar politicamente demais. E até os clãs perceberam isso e ficaram com medo de assustar a população. Então eles se reuniram e falaram que teria que ter um chefe pra chefiar todo mundo. Pra deixar aquilo organizado e todo mundo ter um mínimo de respeito e bom senso, né? Esse chefe seria o Oya Obon. Esse Oya Obon, ele é o pai dos pais. Isso porque na época os chefes de cada clã eram chamados de pai adotivo no Japão. Então tipo, quando eles criaram o chefe dos chefes, eles fizeram o pai dos pais. Na época ele andava com uma espada porque as espadas eram um motivo de honra. Lembra que eu falei que tem um negócio todo de honra? Então eles eram um motivo de honra porque eles eram entregues só aos samurais. E os samurais eram pessoas muito respeitosas no Japão. Além disso, era fácil identificar ele por causa das tatuagens e do dedo dele que era cortado. E aí é onde vem aquela parte que é toda mística da Yakuza. Onde todo mundo já sabe a história, né? As pessoas que entram para a Yakuza tem que fechar o corpo. Tem que fechar o corpo de tatuagem. Isso tem que fazer totalmente. Normalmente eles não fazem na cara os Yakuza, não fazem. Tem alguns clãs que preferem fazer e outros não. Mas a maioria não faz porque eles tentam manter uma vida social sem mostrar as tatuagens. Então eles não costumam fazer na mão, pescoço e cabeça, sabe? Porque quando faz eles tentam esconder. Hoje em dia, com certeza os caras evitam. Antigamente eles eram mais porra louca, faziam do jeito que era e fora. E você tem que fazer todas as tatuagens primeiro. Porque isso é um sinal de que você realmente se entregou para o negócio. Porque quando você sai na rua, de alguma forma outras pessoas vão perceber, tá ligado? Que você está totalmente tatuado. Outra coisa, você mostra ostentação porque é caro para você fechar um corpo. E também você mostra que você não tem medo da dor porque você fecha o corpo. E o dedo é para você mostrar que você confia na sua equipe. Porque na época eles brigavam de espada, de faca, essas coisas do tipo. E como eles brigavam de espada, o dedinho era uma forma de segurar mais firme a espada. E eles cortavam para você não segurar mais firme a espada. E o que isso significa? Que um soldado da Yakuza, na hora de uma batalha de espada, por exemplo, ele estaria mais vulnerável. Mas ele não teria medo disso. Por quê? Porque ele confia na Yakuza. Ele confia que algum irmão da Yakuza ia ajudar ele, ia salvar ele naquela hora. Então basicamente é isso. É um voto de confiança em um irmão. E por isso eles cortam um dedinho. Outro momento que a Yakuza pode causar amputações é no momento onde alguém trai alguma pessoa. Ou quando você desobedece um pai adotivo. Se você desobedeceu o pai dos pais, aí você realmente vai morrer. Mas o pai adotivo, se você faz... O pai adotivo tem o poder de escolher... Você arranca um dedo. E aí você arranca esse dedo aqui, ó. O quarto dedo. Aí quando você vê alguém sem esse dedo, pode ser um membro da Yakuza. Agora quando você vê alguém sem esse e esse dedo, alguém da Yakuza que cagou com a Yakuza. O cara anda só com esses três dedos aqui, assim, ó. Entendi. Pra sempre parecerem que eu tinha uma foto em 2009. É, u, é nóis. Uma parada bizarra da cultura da Yakuza é a forma como eles lidam com mulheres. Tem mulher na Yakuza? Tem mulher na Yakuza. Só que o grande problema da Yakuza é que eles não veem a mulher igual ao homem. Então eles tratam a mulher como se fosse um objeto sexual. Por exemplo, é normal que um cara da Yakuza tenha uma filha. E quando a filha começa a fazer 12 anos, 13 anos, ele leva pros amigos transar. É normal que o cara leve, às vezes até a própria esposa. Leva a irmã, leva qualquer mulher. Porque pra ele, mulher não é nada. Se você tem uma ideia, teve uma mina que o nome dela é Choco. Que ela é filha de um pai adotivo. No caso, é pai dela mesmo. O pai adotivo é o jeito que eles chamam, né? E ela foi dada pros caras desde criança. Então não é nem... Ela não tinha nem idade. Ela tinha, tipo, 6, 7 anos. Ela começou, tipo, a ter que transar. E é curioso como ela conseguiu sobreviver até, né? Porque nessa idade não é pra isso acontecer. E ela foi estuprada, estuprada, estuprada. E foi tão estuprada que no dia que ela procurou ajuda, Ela descobriu que teria que fazer cirurgias. Porque ela tinha sido destruída por dentro. Ela ia ter que reconstruir algumas coisas, tá ligado? E essa era filha de um chefe. E o chefe fez, pra vocês terem uma ideia. Não é uma coisa também do... Não é uma coisa de... O chefe faz isso com a mulher do menor. Não. É de um pra outro mesmo, tá ligado? Mas, apesar de tudo isso, a Yakuza nem sempre é vista com maus olhos. Isso por quê? Porque a Yakuza faz muita doação. Em 2011, teve um tsunami lá no Japão. E a Yakuza foi a primeira organização a ajudar o local. Eles doaram toneladas de comida. E na época, eles abriram todos os escritórios que tinham da Yakuza, Pra que as pessoas pudessem ficar e se refugiar. Então, muitas das pessoas que naquela época eram muito pobres e desamparadas, Acabaram vendo na Yakuza uma liderança até política. E começaram a respeitar a Yakuza. E a Yakuza, lá no Japão, é respeitada por muita gente. Muito parecido com o que acontece no Brasil. O crime organizado dá suporte, muitas vezes, na favela. E, por isso, a favela acaba abraçando o crime organizado. Atualmente, a Yakuza ganha dinheiro, principalmente, com extorsão. Isso porque eles tiram dinheiro meio que na marra, na força. Porque eles são muito poderosos. Eles fazem isso. Prostituição. É um negócio que eles ganham muita grana. Fraude. Venda de coisas zoadas e coisa do tipo. Eles não mexem mais com droga, tipo, tanto. Pelo que eu vi. Ainda trazem opióides, que são coisas que vêm do ópio. São remédios, coisas do tipo. E também vendem muita metanfetamina lá dentro. Mas maconha, coisa do tipo, não. Porque no Japão tem uma lei muito severa contra droga. Se você pega uma grama de maconha, você pega cadeia. Não tem conversa. Você pega cadeia e vai puxar uns aninhos ali. Lá o negócio é muito difícil. Por isso que eles abandonaram. E hoje, a Yakuza, ela é dividida principalmente em quatro grandes clãs. Que são eles. O maior, que é o Yamaguchi Gumi. Esse aí é o que tem 40 mil pessoas. Espalhado entre 750 clãs. Você vê. É um grupo que tem 750 clãs dentro. E esses caras são os que são maiores mesmo. Eles estão, tipo, em todos os lugares do mundo. Tá na política, tá na política aqui, tá na política lá e tal. E esses caras fazem por ano 20 bilhões de reais. É bilhões. Bilhões. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É um clã. Tipo, tem milhares de clãs. A gente tava falando de um tipo de clã. Que é o maior. Esse é o maior. Mas só esse faz isso. A Yakuza, ao todo, nem se sabe o quanto dinheiro faz. Tem também a Sumiyoshi Renu. Que é a segunda maior família da Yakuza. Tem também ali bastante clãs. Tem 177 clãs e 10 mil membros. A Engawa Kai. Que foi a primeira família japonesa a sair do Japão. A levar a máfia pra fora do Japão. A gente tem que falar que tem algumas que nasceram fora. Porque tem Yakuza na Coreia do Sul. Tem Yakuza na China. Tem Yakuza em Taiwan. Tem Yakuza em vários países, tá ligado? Não é só no Japão. Tanto é que a outra que a gente vai falar. É a Toa Yuai Jigio Kumiai. Essa é a primeira família da Yakuza a operar na Coreia. Ela tem mais de mil membros. E é espalhada entre seis clãs. Então é uma família muito forte. Esses aí são os que mais movimentam economicamente Yakuza hoje em dia. Essas quatro famílias. Cada um tem o seu próprio Oya Eubon. Que é aquele que é o pai dos pais, né? Então, tipo, elas são realmente bem fortes. E cada uma representa vários clãs. Então é realmente gigantesco. E recentemente, Oya Eubon, dos Oya Eubon, ele foi preso na Tailândia. O cara tem 72 anos. O nome do cara é Shigeharu Shirae. E ele foi pego porque ele, algum tempo atrás, teria matado alguns inimigos no Japão. E ele já teria até abandonado a Yakuza, pra falar a verdade. Segundo ele, né? Mas ele tava há 14 anos foragido da polícia. E alguém tirou foto dele na rua porque viu um velho, todo tatuado, sem um dedo. Achou engraçado. Ele falou, vou tirar foto desse velho. Aí postou essa foto e a polícia descobriu onde ele tava. Então a polícia foi lá e prendeu ele. Ele tava na Tailândia porque ele tinha acabado de conhecer uma mulher na internet. E se mudou pra namorar com ela. Bom, é assim que a Yakuza constitui todo o seu poder e toda a sua fama. Recentemente, pra vocês terem uma ideia, chegaram cartas ao poder da mídia que deixou a história pública. As cartas eram um aviso para membros da Yakuza. Para que usassem armas com cuidado. Porque a Olimpíada do Japão estava chegando. E isso teria muitos turistas. E a Yakuza não queria ser má vista nos outros países. Porque ela tem interesses políticos neles. Então, eles deixaram esse recado e deixaram um recado de proteção no Japão. Se você encontrar uma pessoa totalmente tatuada, sem um dedinho no Japão. Fique tranquilo que ele deve estar te respeitando nesse momento por conta da Olimpíada que vai rolar lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Vamos bater aí. Quanto que a gente pode bater, Nicolas? Pelo trabalho que a gente teve pra montar o cenário hoje. 40 mil? 40 mil. 40 mil. 40 mil. Vamos lá, galera. Ajudem a gente. E outra. Só pra encerrar mesmo agora, de fato. Eu vou deixar pra vocês a história de uma menina. Que ela é filha de um conhecido meu. Um rapaz chamado Rodrigo. E ela nasceu com alguns problemas por conta do câncer. E ela tá precisando de umas doações. E foi feita uma vaquinha pra ela. E a vaquinha tá aberta. Já tem gente doando. E eu vou colocar aqui embaixo pra você poder doar. Se você puder doar, vai ser muito bom. Nós aqui do canal já vamos começar com uma doação de cenzão aí. Vamos doar cenzão. E aí vocês doam mais aí quando puder, tá bom? E sempre que eu puder, eu vou tá fazendo isso no final dos vídeos. Eu vou tá colocando alguma ONG, alguma coisa do tipo pra galera poder doar. Sabe? Às vezes você fala assim, pô, quero ajudar as pessoas não sei como. Pô, ajuda com um pouco que dá, com cinco, com dois pilas, tá ligado? Você vai lá e faz o bem diretamente. Às vezes você quer dar o dinheiro pra uma igreja, pensando que ela vai fazer o bem. Ou uma ONG e acaba não rolando. Então ali você vai tá dando diretamente pra alguém que tá precisando de verdade. A gente vai fazer isso porque eu percebi que eu tenho um público muito grande. Tenho o quê? Cem mil pessoas assistindo o vídeo. Então cem mil pessoas podem ajudar muita gente. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma